Advogado e empresário José Maria Eymael é fundador e atual presidente do Democracia Cristã, o DC. Foi um dos constituintes da Constituição Federal de 1988, deputado federal e tenta pela quinta vez a presidência da República. Em suas diretrizes, ele destaca a formulação de uma política econômica orientada para o desenvolvimento e geração de empregos, além do apoio ao empreendedorismo, construção civil, turismo e o agronegócio com ações de governos específicas. Eymael também cita a necessidade de gerenciamento eficaz dos gastos públicos, possibilitando novos investimentos do governo federal em obras públicas prioritárias e de alcance social. Para o candidato, a política macroeconômica deverá ser orientada para a diminuição do custo de crédito para o setor produtivo. Além disso, ele também cita uma reforma do sistema tributário visando a simplificação à redução da carga tributária e o respeito à capacidade contributiva. O que achou? Conta pra gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma